Uma cavala, ruiva cavalaria, ela é tão linda Ela cavala, uma selvageria, sua tão linda, coisa tão lisa Eu morreria de você, me dá morreria Teu sonho encarnar na cavalaria Cavala é meu primeiro trabalho solo, depois de uma, posso dizer, uma vida inteira Tocando em vários trabalhos em grupo e como instrumentista, trabalhando como clarinetista A minha mãe toca sax e flauta e é compositora, compõe trilha para cinema Tem uma escola de música onde eu estudei e meu pai é etnomusicólogo Também estudou violão clássico, assim, por muitos anos na escola de música da Bahia Eu comecei a estudar formalmente aos seis anos Fiz aula de flauta doce primeiro, aí já aprendi a ler partitura aí Aí fazia parte do coral também E aí depois fiz aula de piano, não gostei muito Aí fiz aula de bateria, eu toquei bateria por muito tempo Fui estudar na Unicamp com 17, entrei para a música popular E aí em 2011 entrei no mestrado lá na Unicamp também Fiz mestrado em práticas interpretativas Terminando o meu mestrado em 2013, o Arrigo me ligou Arrigo Barnabé me ligou, quase tive um treco Ele falou, Beraldo, aqui é o Arrigo Falei, oi? Como assim? Enfim, ele me ligou e chamou para trabalhar com ele Daí eu mudei para São Paulo, terminando já o meu mestrado Comecei a trabalhar em São Paulo com o Arrigo e com outras mil pessoas Acho que é meio essa a minha trajetória Eu queria flertar com a música eletrônica e com a música pop Queria um disco de poucas coisas, não queria uma banda Mas aí teve algumas referências muito fortes nesse trabalho Que foi o disco da Rihanna, o Ant Mirei também no Clipping, que é um trio de rap Eu queria essa coisa da produção vazia, poucos elementos Uma coisa muito cheia, não é a minha onda Eu opero ao vivo, as bases eletrônicas, mexo em andamento Os efeitos da minha voz passam por uma placa de som Bom, e aí tem o clarinete, a guitarra e é isso Uma mulher que é mulher que é tão linda O rapaz é doce, 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 doce A gente é criada pra ser doce, né? As mulheres E aí a cavala me salvou Então acho que é isso A minha saída do armário me trouxe muita força Tanto de me livrar dessa coisa do feminino Como ele é visto na sociedade Encontrar o meu jeito de ser feminina O meu jeito de ser não binária, na verdade Eu encontrei a força, eu encontrei a raiva De ter ficado tanto tempo como um anjo, entendeu? Tudo que eu construí, o que eu tô falando nesse disco É sobre a minha solidão, na verdade Então acho que a cavala é a minha contribuição E o meu porto seguro, assim Eu me agarro nela pra encontrar os caminhos Acho que é uma figura de força pra mim É gostoso, é tenso Tão desavisado meu tesão Vive um momento tenso Livre, leve e solto de coração É gostoso Ah, 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 ah Tchau, tchau.